Olá, você está no canal Bag TV e hoje a gente vai jogar Garden of Bambam É um jogo que vocês tem me pedido bastante e eu tive que ouvir vocês Eu não sei como esse jogo vai funcionar, mas aparentemente também tem bichos coloridos E isso me traz lembranças Vocês já sabem cara, isso parece que vai me assustar bastante e eu sei que vocês gostam Então já vai deixando o like aí embaixo e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito Estamos em rumo a 2 milhões de inscritos Então é isso, vamos começar a jogar esse Garden of Bambam Ok, começou, é uma escola? Ah, eu tenho que avançar no tempo, isso está me lembrando FNAF que também não é uma lembrança muito boa Apagou a luz? Ué, tá Ai, agora eu estou na escola cara, eu não queria estar aqui, alguém me tira daqui Tá, andar, tem o bicho verde, o que é o bicho verde? Ai, também tem bichos coloridos cara Ainda tenho a esperança deles serem do bem, talvez eles sejam bonzinhos Tá, tem como correr, que isso aqui é um cartão? Ah, eu peguei um cartão, serve para alguma coisa Será que é para passar aqui? Ai, não consegui passar, agora me diz que acabou o jogo Não, acabou, só está começando cara Tá, um controle, o que é que eu faço com esse controle? Um drone? Como eu pegar um drone? Ah, o drone requer duas baterias, esse é o controle do drone então Ah, uma cartinha Olá mamãe Tá, a criança viu um monstro, eu não quero ver um monstro Eu preciso achar as baterias do drone Tá, eu preciso, aqui, bateria Uma bateria, quantas baterias precisa para recarregar o drone? Eu não lembro, eu vou ter que voltar lá Tá, eu tenho uma bateria, consigo colocar? Não consigo colocar, eu vou ter que achar mais baterias Será que dá para abrir aqui? Não dá para abrir essa porta Será que tem bateria no lixo? Aqui, achei outra bateria, eu acho que são duas baterias só Eu vou recarregar o drone agora Ah, o drone ligou Eu nem preciso colocar a bateria Mas espera aí, não sou eu que estou controlando Será que ele tem vida própria? Ah, eu consigo Ah, eu entendi Eu posso mandar aonde ele vai Ele está aqui Eu quero que ele vá para lá Aí ele vai Isso ficou interessante Oxi Você é burro, é drone? Você bateu a cara aí, cara Toma cuidado, vem para cá Aí Entendi Se eu mandar ele ir para lá direto Ele bate a cara aqui Vai lá, drone Aí, está vendo? Ele não consegue Ok, já entendi como funciona o drone Será que ele consegue ir para lá? Vai, drone Ah, e se eu mandar ele bater no botão ali? Será que funciona? Aí, consegui Funcionou? Não, não funcionou muito bem Tá, ele apertou um botão Tem outro botão aqui, não tem? Cadê o outro botão? E se ele apertar aqui? Ah não, o outro botão está aqui, ó Aperta lá, drone Aí, ele apertou E agora? A porta abriu Ok, a porta abriu Ai, porque tem um bicho olhando para a minha cara Bem ali Eu não vou até lá Drone, vem comigo Sem você eu não vou, cara Aí, pronto Agora sim Vai na frente, drone Eu não vou na frente Tem aquele bicho olhando para a gente bem ali Ok Ah, era um bicho mesmo Eu estava na esperança de ser um boneco Mas parece que é um bicho Drone, vai lá olhar Drone, por favor, cara Vai até lá E traga informações, cara Ele sumiu Ele sumiu Agora eu estou com medo Tá, eu vou entrar nessa sala aqui E ver o que que tem Ah, o que que tem aqui? Dá para entrar? Não, eu preciso de um cartão amarelo Aonde tem o cartão amarelo? Ai, está muito escuro Eu não vou ali O que que eu fiz? Ai, calma Não acende assim, cara O bicho estava bem ali Ai, eu não quero entrar lá, cara Eu não quero entrar lá Ai, tem um bicho Tem um bicho Ele estava olhando para mim Cadê ele? Ele não pode ter desaparecido Tá, deve ter um cartão amarelo por aqui Uma bola? É um ovo Drone, vem comigo Drone Eu não quero ficar aqui sozinho, cara Não era ele que estava olhando para mim? Era ele Ué? Eu coloquei o ovo nele? Não estou entendendo Tem como brincar com isso aqui? Não, eu não posso desviar do foco, cara E aqui, o que que dá para fazer? Dá para eu mandar meu drone lá? Vem cá, drone Cadê meu drone? Ah, tem um ovo aqui Toma É seu E agora, você quer mais, cara? Tá, eu vou achar Aqui, tem mais um aqui Tem mais um aqui Toma É todo seu Pode ficar Ah, ele precisa de seis Esse é o terceiro Ele precisa de seis Ok, eu preciso achar mais ovos Será que estão todos nessa sala aqui? Olha aqui Drone, aperte aqui Ih, drone Você tem que ser mais esperto, cara Ali Aperta ali para mim, drone Ué, não está funcionando dessa vez Aqui, mais um ovo Vamos lá É o quarto Ok, preciso achar mais Deve ter aqui dentro, cara Só que eu não sei se dá para baixar Um papel? Ok Aqui, mais um Falta só um Eu preciso achar o último ovo Aí eu acho que ele abre essa porta para mim Deve estar por aqui, cara Isso é secreto? O que que isso faz? Eu não sei o que eu ativei Ah, eu acho que eu ativei aquele botão Aperta lá, drone Ah, ele não vai conseguir, cara Vem aqui primeiro, drone Aperta lá para mim Aí, cara Aperta Aí, ele apertou E agora? O que que esse botão fez? Ah, o último ovo O último ovo Até que eu consegui desvendar isso rápido Toma O último ovo E agora? E aí? Ah Ah O cartão Ah, muito obrigado, cara Já pode parar de fingir que você é um brinquedo Eu vi você ali com o pescoço olhando para mim, cara Você é um ótimo ator Vamos, drone Tem como meu drone voltar para cá? Aqui, ele aqui Aí eu coloco isso aqui Dá para passar? Ué Ah, é por aqui Venha, drone Você vai ter que apertar aquele botão para mim Vem para cá Ai, ele bateu em mim Foi mal aí, cara Eu te atrapalhei Agora foi culpa minha Ah Ele quebrou Ele quebrou o vidro O que é isso, drone? Calma, cara Não precisa ficar nervoso Agora Aperta aquele botãozinho ali Para a gente dar o fora daqui Por favor Aí Apertou E agora? O que acontece? Ah Aquela porta estava aberta? Eu não lembro Eu acho que abriu agora Vamos lá, drone Ah não Essa é a porta de onde eu vim Esquece Tem outra aqui Ah Um cartão roxo Eu não tenho cartão roxo E nem um cartão laranja Tá Eu preciso desses cartões E agora? O que eu tenho que fazer? Eu apertei os dois botões Ainda não dá para vir para cá Ah, eu não sei como é que eu vou destruir aquilo ali, cara Esse botão fez o que exatamente? Ah Ah Um martelo Entendi Eu preciso destruir aquilo ali com o martelo Agora tudo faz sentido Quebra Quebra Agora sim Vem, drone Tá E o que que isso aqui faz? Tá Eu preciso entender Um cartão amarelo? Eu tenho cartão amarelo? O que que aconteceu? Tá Abaixou essa plataforma Ok É um sofá É para eu ir até lá de sofá? Então vamos lá Drone Faça alguma coisa, cara Será que se eu mandar o drone apertar lá Ele aperta? Não Acho que ele nem vai Aí Ah Eu estou indo Agora eu estou indo de sofá O sofá está funcionando Isso é ótimo A música Quando toca essas músicas que dão medo Algo ruim acontece Ai Calma Peraí Ok Obrigado pelo transporte Sofá Vamos dar o fora daqui Drone Isso aqui Para que que serve? Qual é a minha cor? Ai cara Eu não vou lembrar Ah tá Aquele é rosa Ai Eu não lembro de todos Eu só vou conseguir passar se eu acertar Cara Tinha uma foto com todos eles lá no começo Eu não vou lembrar Pera Tem um papel aqui É Eu não vou lembrar Cara Eu vou ter que voltar lá E ver a cor deles Pelo sofá Aqui Uma foto com todos eles Eu vou ter que tirar uma foto Na memória Agora E lembrar da cor de todos eles Quando chegar lá Ok Pronto Capturado Vamos lá Tá É vermelho Esse daqui É Ai não Pera Não era para chamar o drone Esse daqui É branco Não tem branco? Ah tem branco sim É Esse É o grandão verde É o grandão verde Aí Verde Esses dois Eu vou ter que chutar Cara Eu acho que esse era laranja Tem laranja? Aí Laranja E esse daqui É roxo Ué Cadê o roxo? Não Eu acho que aquele mesmo era roxo Aqui Ué Não foi? Então é ao contrário Esse é roxo E esse aqui é laranja Ué Foi? Nem era laranja Mas foi Esse é o importante Vamos lá Eu ganhei um cartãozinho Oh Ué Ah Que isso cara? Um bicho Que Oh drone Me ajuda drone Eu sabia que você estava vivo O que você está olhando para mim cara? Oh drone Faz alguma coisa drone Ele não vai vir aqui Não é possível Ele não vai Ele vai Ele vai Drone Ai Drone Faça alguma coisa cara O que você está me olhando bicho? Você vai ficar E é Ah Você vai ficar me olhando? Aperta ali drone Rápido cara A gente precisa dar um fora daqui Aí Apertou O que isso faz? Aí Ai Corre 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 E agora? Corre A gente vai ter que correr Ai Corre Ai Eu caí Cara Esse bicho dá muito medo Ele fica encarando a gente Tá Ele vai vir de novo Drone Fica esperto para apertar o botão Pode vir cara Você não é de nada Continua Ai Ele é de tudo sim Olha os olhos dele É muito grande Ai Eu estou com medo Eu quero a minha mãe Tá Drone Aperta Quando ficar vermelho Aí Aperta drone Ai Para de olhar para mim cara Ei Oh Tchau Vai embora Ai 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 Corre Corre É hora de correr É hora de correr Ai Ai Eu não posso ficar com pressa Ai Corre 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 Eu preciso dar um fora Eu preciso dar um fora Ele deve estar atrás de mim Oh Ai Eu não Não Eu devia ter colocado o cartão ali Ai Cara Eu devia ter colocado o cartão antes de correr Vamos lá cara De novo Vai Quando ficar vermelho Fica vermelho Aí Não corre Você está correndo demais Vai mais devagar Oh Para de correr Tá Eu já entendi o que deve ser feito Vai Corre Corre Aí Agora é só correr Corre Eu tenho que apertar aqui Aí Agora vai abrir Ai Ai O bicho gritou O bicho gritou Ai É só eu dar um fora daqui Corre 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 Ele deve estar bem atrás de mim Eu não vou olhar para trás Ai Ué Deu certo? Ai Deu certo Cara Que alívio Que alívio Deu certo Como é bom quando as coisas dão certo Aí Consegui Eu abri a sala laranja O que que tem aqui? Uma TV Computador Ah O que que isso faz? Tá Tem um botão Mas não dá para apertar ele Aqui Tem algo escondido aqui Será que dá para apertar esse botão? Apertei E agora? Ah Isso aqui ligou Uma passagem secreta Ok É uma passagem secreta E eu estou com medo daquele bicho aparecer aqui de novo Por favor Bicho Não apareça Ok A gente pode descer? Nossa É bem fundo Cara Eu estou com medo de ir para lá Mas eu estou com medo de ficar aqui também O que é isso? Ah Eu não peguei isso aqui Tá Eu estou com medo do que vai acontecer se eu subir aí Ok Eu preciso criar coragem e entrar logo aqui dentro O que que é isso? Eu apertei o botão? Não Eu apertei outro lugar Ah não É só eu apertar isso aqui Agora ele desce? Ah Eu estou com medo do que vai acontecer aqui Ei drone Fica comigo cara Ah O drone não vai descer junto comigo Tá tudo escuro Eu vou olhar para baixo Eu vou olhar para baixo Eu não vou olhar Eu vou ficar Ah O que que está acontecendo? Ah Que barulho é esse? Drone Que isso? Que isso? Ficou vermelho Ficou vermelho Ficou vermelho O que que está acontecendo? Ai O bicho verde O bicho verde Isso não é o bicho verde É alguma mão Ai O tamanho disso Corre 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 Caraca Cadê meu drone? O que que aconteceu? Eu estou vivo? Será que eu estou vivo? Ah Eu estou com um pouquinho de medo Eu confesso O que que aconteceu comigo? Acabou? A parte 1 acabou? Agora é o 2? É Eu acho que a parte 1 acabou Se você quiser que eu traga a parte 2 Deixa o like aqui embaixo E comenta se você quiser Porque eu fiquei curioso Para ver o que vai acontecer Você provavelmente também ficou Eu gostei cara Eu quero passar mais medo Nesse jogo Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E clica nesse vídeo Que está aparecendo Aqui do meu lado E algum dos lados Até mais Eu vou passar por aqui no canal Eu vou passar por aqui no canal Eu vou passar por aqui no canal